Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao novo Clash aqui no One Piece Sergio Cruz. Antes do vídeo começar, desculpem pelo barulho de fundo, tenho a ventoinha e o ar-condicionado ligados porque estão quase 40 graus aqui em Portugal, no meu quarto, e está completamente insuportável. Portanto, não consigo gravar com o ar-condicionado e a ventoinha desligada, portanto, só ouvirem o barulho de fundo, peço imensa desculpa. Fora isso, temos aqui então o novo Jinbei, que é o novo no global, que é uma unidade que é boa. É bem fácil de farmar também e vai dar muito jeito no futuro, principalmente para equipas de bullet. Portanto, se vocês tiverem o bullet, podem ter também aquela motivação extra para farmar este character. Em relação à personagem, como vocês podem ver aqui, é como recebem a personagem, ok? Ainda não dei level up, ainda não fiz nada a personagem porque acabei de o obter, mas como habilidade de capitão, ele vai dar um boost ao ataque a strength e psi, a personagem strength e psi de 3 vezes e reduz o dano recebido por 20%, ok? Não é o melhor, também não é mau para uma personagem free to play, mas está limitado a strength e psi. Portanto, como capitão, vocês não voltaram a usar, mas o especial é que faz dele mesmo muito bom. O especial diz que dá 100 vezes o ataque do personagem em dano strength a todos os inimigos, reduz o ataque down por 3 turnos e reduz a defesa de todos os inimigos por 100% por 1 turno, ok? Portanto, basicamente faz com que os inimigos fiquem sem defesa nenhuma. E depois, se o vosso capitão for uma personagem strength, aumenta a afinidade de cor de personagens strength por 2 vezes por 1 turno, ok? Portanto, é mesmo muito bom para equipas bullet, onde vocês tenham muitos personagens strength, ok? Eu tenho um limite máximo de 13 turnos, ao mínimo, de 13 turnos no especial, ok? 12 com o limit break e depois também estão aqui a ver 3 sockets, mas eu tenho 5 sockets com o limit break. De suporte, é o genérico 9 vezes de ataque à personagem que consigam dar suporte e se eu dar suporte a goofish, ok? Fora isso, eu tenho uma habilidade de acompanhar, aumenta o ataque, o HP e o RZV de personagens strength por 50, ok? Portanto, para além dos stats dessa personagem ou dos níveis dessa personagem, aumenta mais 50 a todas as personagens strength e depois, se tiverem o limit break, faz com que as orbs strength sejam benéficas para fighter e cerebral, ok? O que é muito bom, pode ser muito relevante para algumas equipas, portanto, recomendo vivamente que vocês façam o limit break do Jinbei. Para além disso, como o limit break tem também damage dex reduction, ou seja, diminui o dano recebido de personagens dex de inimigos, tem também, deixa-me aqui ver, e reduz o slot bind duration, ok? Portanto, é basicamente quando os inimigos bloqueiam o vosso slot, ou melhor, tiram a slot e fica aquele cinzento. A nível 5 reduz por 7 turnos, ok? Não é no máximo, é 7 turnos só, mas não deixa de ser bom. Trago-vos hoje uma equipa, ok? Trago-vos hoje uma equipa de V3 Law, não consegui fazer mais, porque não tenho as personagens para o fazer. Consegui a fazer de Shanks Crew, mas não tenho muito tempo a gravar e, portanto, vou-vos só mostrar... Peço desculpa. Vou-vos só mostrar a equipa de V3 Law que eu tenho. Portanto, respeito, gostem, fica já aqui a seguir a equipa. Prestem atenção, porque há alguns detalhes que vocês precisam mesmo de saber se tiverem a usar esta equipa. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Ok, malta, então temos aqui a equipa que vamos usar para derrotar o Jinbei de 60 Cetamina, ok? Aqui é o de 9 estrelas de dificuldade. Como barco temos o Megalow, que vai-nos dar mais damage reduction acima daquilo que temos com os loss. Temos, obviamente, o V3 Law, que é muito importante. Portanto, temos o Corazon como sub no Law, o que é muito importante porque o Corazon vai tirar o Bind do último turno, ok? Portanto, se vocês não tiverem o Corazon como sub no Law, vocês precisam de alguém que tire Bind na vossa equipa. Temos o Ace para tirar as Boa Corbs no último turno e para nos dar um ataque boost. Temos a Vivi Rebeca para tirar o Defense Up no quarto turno. Temos o Genio Krieg para tirar a Paralisia no último turno e para também dar-nos mais damage reduction se precisarmos quando trocamos de um para o outro. E temos o Bellamy para tirar o Damage Cap no último turno. O restante sub-subs pode ser qualquer coisa, não interessa. E vamos então à luta. Com esta equipa é preciso um bocado de sorte no primeiro e no segundo turno, ok? Ou melhor, no primeiro turno, porque vocês no segundo turno vão precisar de duas Swats de Strength e precisam de uma Swat de Psy. Com esta equipa é garantido terem uma Swat de Strength com o Krieg e o Genio, porque é garantido que eles ao trocarem vão dar matching Swat. Portanto, quando trocarem para o Krieg vão ter uma Orb de Strength e precisam de outra. Nós aqui já temos, se vocês não tiverem, antes de irem para o próximo turno, é obrigatório vocês terem duas Orb de Strength e uma Psy, ok? Portanto, aqui vamos derrotar os da frente, sem usar essas duas Orbs, que neste caso é no Law e no Bellamy. Vamos aqui derrotar os da frente. E vamos dar Stall, ok? Se vocês tiverem a usar o V-Free Wall, não se preocupem com o Stall, porque obviamente vocês vão curar 4.000 por turno e mais o Auto-Wheel. Ou não, 4.000 com o Auto-Wheel, assim é que é. E portanto, não precisam de se preocupar com comida. Se vocês quiserem, estejam à vontade, não é grave. E se por acaso vocês não tiverem o Auto-Wheel no máximo, vocês não vão se estar a curar 4.000 por turno. Aqui vamos tentar apanhar mais uma Matching Orb. Vamos ver se conseguimos. No segundo turno, temos então as barreiras de Strength e Psy. Como eu disse, é muito importante vocês derrotarem os inimigos da frente e o Caval Marinho, porque senão, eles vão dar Bind à vossa equipa e vão ativar o Corazon, ok? O Corazon é crucial para o último turno, portanto, vocês aqui têm mesmo que derrotar os 3 da frente mais o Caval Marinho. E para isso, vamos trocar de Rebeca para a Vivi, para lhes dar o Chain Walk. E vamos trocar o Jean para o Don Crick para termos a outra Orb Strain. Portanto, aqui vamos então atacar. Ok, não estava à espera que matasse logo. Vamos matar o Caval Marinho. Estes de trás não fazem nada ao atacar, portanto, vocês podem dar aqui Stall se precisarem. Vamos derrotá-los. Aliás, vamos já derrotá-los dois, não preciso dar mais Stall. Aí está. No seu turno, teremos 5 inimigos. Um deles tem uma Orb de Great por 2 turnos com 1 Hit, portanto, só precisam de acertar um Great para passar a barreira. E os 2 inimigos da frente vão-vos dar Bind ao atacar, ok? Portanto, este inimigo aqui que eu estou agora a passar para o manual, neste caso, vai dar Bind se eu não morrer neste turno, ok? Este aqui só vai dar Bind no próximo turno, portanto, depois de eu atacar é que dá Bind, portanto, não é perigoso. Aqui o que vamos fazer é matar os 2 da frente, ou os 3 da frente, o mais rapidamente possível. Portanto, vamos aqui dar um Great. Ok? Os de trás não fazem nada ao atacar, por isso, não se preocupem. Vamos aqui trocar. Derrotar os inimigos. Aí está. Quarto Stage. Vamos ter o Beppo com mais 3 inimigos. O Beppo vai-vos dar um Debuff para esta equipa irrelevante, mas se vocês tiverem a usar, por exemplo, o Shanks Crew, vai ser muito chato, que é o Debuff que só ataques normais é que causam dano. Para esta equipa irrelevante, portanto, vamos ignorar e vai-vos dar também um Shield Up de 3 turnos para a equipa dele e vai dar também um Attack Up para os inimigos. O Special que vamos usar aqui vai ser um Special do Law, para nos dar Full Matching Orbs, um Chain Walk e um Orb Boost. E vamos usar também a Vivi e Rebeca para tirar o Escudo. E vamos atacar. Vocês vão ter Dana Mais para este Stage, portanto, não se preocupem. E não se preocupem também em salvar Orbs, porque vão ter Block Orbs no próximo turno. No último Stage é contra o Jinbei. O Jinbei não faz nada à vossa equipa, a não ser dar Paralisia 4 turnos, Bind de 5 turnos e vai-vos dar Block Orbs. Para além disso, vai também ativar um Debuff Protector, que vocês não podem dar Delay, não podem atrasar o inimigo, não podem também causar Poison nem Veneno. Eu não tenho qualquer Interrupt, portanto, vocês podem usar os especiais que quiserem, que eu não vou interromper nada. Aqui o Corazon vai ser crucial, porque vai tirar o Bind de 2 turnos nos 2 Capitães. E aqui o que vamos fazer é basicamente ativar o Ace para nos dar Full Matching Orbs e dar também um Attack Boost. Vamos usar o Law para dar o resto das Matching Orbs, um Orb Boost e um Chain Lock. Vamos usar o Bellamy para tirar o Damage Cap. E vamos usar o Don Krieg e o Jin para tirar a Paralisia. Usem o Law antes do Don Krieg, porque senão o Don Krieg vai ativar um Orb Boost e é mais fraco que o Orb Boost do Law. E aqui vocês vão atacar. Vão ter dano mais que o suficiente para matar o Jinbei. Nem vamos usar um dos Laws. E aí está. 13 milhões de danos. Vocês podem dar potencialmente 20 milhões de danos com esta equipa e é o suficiente para derrotar o Jinbei. Espero que tenham gostado do vídeo. Infelizmente não vos consigo trazer mais equipas porque não tenho as personagens para isso. Mas está aqui. Não é difícil. A luta não é muito difícil. E vocês com certeza vão arranjar alguma equipa com outras personagens para o fazer. Se tiverem o Mihawk Perona, que saiu agora também com esta luta, é o ideal para isto. A luta foi feita para essas duas personagens, mas também para as outras personagens que saíram com eles. Portanto, se vocês o tiverem, não vão ter qualquer problema em derrotar o Jinbei. Espero que tenham gostado. Deixem aqui o like se gostaram do vídeo. Subscrevam ao canal se ainda não fizeram. E eu vejo-vos no próximo vídeo.